Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera vamos para mais uma partida de Dota Chaz, Dota Chaz não, Dota Underlords, com meu amigo Suryan, e aí Suryan? Cara, beleza, vamos tentar bater no Aka aqui desta vez, que da outra acabei perdendo para ele na final. E deixa eu te contar uma coisa, bateu 3 Akses aqui. É, e o Aka de si, né? Hoje eu estou com sorte para os Starts, que na outra também bateu 3 Mades, não foi? 3 Ogre Mades? Sim, o primeiro Aka saiu com 3, bom, se serve de consolo eu peguei 3 Mecha aqui também, diferentes tipos de Mecha na primeira tela. Capa, Caçador de Demônios ou Inventores? Inventores. Inventores, quando a unidade morre, ela dá 20 de dano nas unidades ao redor, saca? Muito forte. Aksesão, level 2 de cara, muito bom. Akses, galera, para quem não sabe, além de Ork, ele é guerreiro. Ele é muito forte no início, mas no mid-game para o final ele cai bastante. Não compensa ter ele na mesa, a não ser que você esteja fazendo sinergia de Orks. O que você está fazendo aí? Deixa eu ver. Gobri. O Suryan aqui, ele está com uma das melhores sinergias para início de jogo. Mas lá pelo round 15, 10, acho que não chega no 15. De 10 a 15 já começa a cair também a sinergia de Goblin. Só sobe de novo depois no late-game, né? Quando você vai conseguir o Tecnis, Alquimista e tal. Nossa, eu não vejo nada, fala sério. Bem ruim. E dos inventores. Acabou de falar. Os caras aqui que dão dano porque não veio nada. Veio outro Aks, mas nem comprei. Dependendo de como bater aqui para a galera aí ver, eu comentei sobre uma combinação dos Goblins com Mago no último vídeo que a gente gravou junto. Dependendo do que bater aqui, eu vou tentar fazer para a galera conhecer. Goblin. Bater alguma coisa forte aqui que só um Aks, nível 2, não aguenta. Eu achei o Warlock meio quebrado no início do jogo. O Warlock está dando muito dano no início do jogo. Você reparou que o Warlock tem três... Tio, diferente do outro jogo lá. Achei bem quebradinho. Três o quê? Ele tem três níveis. É, quinze... Tr... Como é que é? Vinte, quarenta e... Não, acho que é... Quinze, trinta e... Cento de Lifesteal. Achei bem quebrado, cara. É. Assim está bem roubado mesmo. Já que eu não tenho nada de bom. Hum. Quem que eu peguei? Você. Com o Gobris. É, aí ficou ruim. Minha Queen of Pain já pulou lá no meio onde não deveria. Ficou no pau lá já. É, eu vou perder. Não! Maldito. Que azar. Deixa eu comprar essa Queen of Pain. Paca, essa aura de explodida andando em volta é bem forte, cara. É muito forte no início. É uma das melhores no início. Fácil. Tô batendo nada. Tô meio azarado. Vou evoluir. Vou usar... Vamos usar anti-mage aqui. E já pulou. Mages. Tem um cara que tá bem forte também. Mas eu acho que desse cara eu ganho. É, desse cara com certeza eu ganho. Chegou eu aí? E fiquei batendo no Axe 2 dele. O round inteiro. A diga-se, não é, taca. O round inteiro dando tapa no Axe, hein? Com meus... Com meus Bloblings level 1. Dei muito dano. Bom, a intenção funcionou então, é exatamente isso. O Axe tá aí pra apanhar. Ai, ai. Uou! Oh, forte. Bem forte, inclusive. Ah. Não pula, não pula, não pula, não pula, não pula. Blincou. Filha da mãe. Peguei um C de novo. Ai, ai. Ainda meteu um tapa na minha cara aqui. Sem dó nem piedade. Seeker tá forte, hein? Tá. Tá muito forte. Bloodseeker tá... Tá até meio quebrado, eu acho. Vou ser muito sincero. Será? Hum... Será? Feito o amarelo em volta dos heróis Te avisando que você faz um herói 2 Lá pra comprar também, gostei bastante Nossa, ajuda infinito, né? Não, 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 não Ficou ruim Olha lá Chupa Space Android Aqui não Quero comprar isso aqui Necrophus Necrophus no oitavo round é muito forte O cara não bateu nada Bateu um mal Dois heróis 2 aqui que tá dando uma seguradinha por enquanto Nada mudou, caiu e você em primeiro Mas eu tô mal nessa Não tô bem não Se eu ganhar esse round eu vou vender meus dois antimeches Tem um cara forte Ele tá com uma cristal ou dois Não, tá sossegado É Necro é muito forte Necro de início é Não dá Acho que não adianta eu vender Será que adianta? Vamos ver Vamos ver se eu vou ganhar a grana de interesse Eu acho que tá meio quebrado Tipo Você tem que iniciar o round É isso mesmo Eu não ganhei o Eu fiquei No final do round eu fiquei com 10 de ouro Né? Mas eu não ganhei o dinheiro de interesse Sacou? Beleza Mas aquele um ponto de vitória Ele dá o gol de junto agora, né? Deve ser isso É Não, tá tendo isso aqui Nossa, cara Aí levanta a mão Eu li uma drol É, pra esse cara eu vou perder O cara aqui tá bem forte Ah, meu necrozinho Pede E agora? Sério, Mirana Que você errou a flecha? Meu Deus Não usa o Mirana Mas nunca A Mirana tá infinitamente melhor Do que no Dota Chess, né, velho? Tá flechada Tá muito legal jogar com ela Tá Bem melhor Tomei pau aqui agora, hein Foi legal, não? Peguei o ar Agora é Agora é O de Creep, né? Snip Ah Snip é bom Pra cá Pra cá Pra cá Bora E você fica aqui E é isso Na verdade Aqui e aqui Eu gostaria Comprar essa Venom Mas não vai rolar Deixa eu fazer um Beast Aqui também Beast? Eu não achei que Beast Aqui tá bom, cara Ele é bom no início Mas ele decai muito rápido Aqui Aqui tem que levar em consideração Que a quantidade de itens Que dá DPS É bem maior Do que no Dota Chess Então isso Um pouquinho Aquele bônus do Beast Não é Ahm Naga? É bom Suzinho aqui Sussa É ele aqui Gostei Vou no Tinker No Timbersal São uns caras aqui Que tá forte demais Na sério O Hulk Tá se defendendo de mim Você? Não Será que tá lutando Até agora Quem tá lutando Até agora? Bugou Tô pensando Demais Começar a fazer dinheiro Mas não para De bater herói Mais ou menos Nessa pegada Eu tô com muito herói 2 Eu tô com 5 herói 2 Tá com 5 herói 2? É sério isso? É sério? Credo Eu tô com Eu tô com 2 herói 2 4 deles É os Goblins Tá faltando Tá forte pra caramba Acumulando gold Vou começar agora Eu tô tentando acumular gold Mas se toda hora Bate um herói Eu tenho que comprar Eu vou pra menos de 10 Só que você deve tá Numa winstrike gigantesca Deve tá ganhando quanto Por vitória de winstrike 2 por enquanto Tá tranquilo 2 é muito Agora Desce uma terceira rodada Meu banco tá bacana Deixa eu ver o seu aí Vamos ver Mordegade Terror Duas cristalzinhas Dois terrors Tá suça O cara tem 500 herói nível 2 Um lone De boa Só pra zoar Eu peguei um C aqui Fala sério Nossa Eu fui arrebentado Tá muito quebrado O blanche velho Olha isso Foi arrebentado Eu tomei 10 de dano Não Sem chance Eu tenho 2 herói Nível 2 Você tá com Todos os goblins Nível 2 Não dá não Amizade Renzor Alquimista Alquimista é um bom tanque E eu E eu orlock Vou colocar no lugar Dessa Venom I think 1, 2, 3, 4 Deixa eu ver uma coisa A medusa não ajuda muito Quer saber? Ei medusa Eu vou embora Não venha atacar aqui embaixo Não Ataca esses caras aqui em cima Vai Eu fiquei inútil É Funcionou aqui Traterri Funcionou aqui Cara Tô indo um Hunter Warlock Goblin Mecha Druid Druid Beast Como dá ruim É muita sinergia É não Tá Tá combando aqui Tá Sussa É Beast Pula na nuca E mata os outros Agora É É É É É mesmo Dois de ouro Tá sussa Deixa eu colocar esses caras aqui pra Me defender Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E é isso Bicho mal Deixa esses bichos pular Queen of pain Inútil Vou perder pros bichos Socorro Vou perder pros bichos Não Ah 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 Não Ela errou a flecha Mirana Sua inútil Ah Ufa Nunca passei tanto sufoco Na minha vida Um Quatro Pinhas Vanguard 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 É bom Não veio uns treinos bons pra mim Que era bom, não Não veio maravilhoso Mas veio um guardezinho Um guardezinho no Axe Uh, um envelope grande É aqui, depois eu descubro O que eu faço com ela Cara, eu tô com duas Windhanger Aqui Desde o level 10, mais ou menos Nunca mais bateu nada Eu tenho sido guloso demais, mas tá bom Sério que deram Fala sério, what the fuck Oh God Perder Oh, não Passei o carro Goblin, meca Hum Júlia de alguém aí, hein Júlia de alguém aí Júlia de um arloque Agora é só dois Você não precisa de três mais Sabia? O que eu vi que meus bichos Estavam recuperando vida aqui Eu não estava entendendo porquê É, é doido Não, se é só dois É no do lado, V É 246 agora É, 246 Caramba Oh, quem é suriã na fila do pão aí Vitor suriã, ui Pera aí Pera aí, ursão Pera aí, amizade Pera aí, amizade Opa, invita o suriã Melhor esperar um pouco É, não É, não, ursão veio aqui pra cima e eu falei Ops Dá pra ter um bicho que põe mais moral nesse jogo aqui do que Aí, o Indie Ranger Boa, boa, boa Cara, eu tô forte, viu? Eu tô sem dinheiro, mas tô forte Galera lá embaixo, tudo com 50 de vida e também tudo sem dinheiro É, não tá ruim não Não tá ruim não Diz que estamos em primeiro aqui Estamos num grupo bem acima do resto dos players Né? Cara, eu tô enfrentando um Ogrimade nível 3 aqui Ogrimade 3 estrelas pra ficar de boa Soltar ele me arrebentando aqui Para, Ogrimade Tá doido? Vai ganhar Filho da mãe Ah, fala sério Como é que o cara me arranca um Ogrimade 3 no round 18? Tá doido? Tora, senão perde Não, aí não Amizade Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui Tchau pra você Deixa eu posicionar esses caras direito Vai você lá Pronto, é isso Não, vai você Melhor Vem pra cá Pronto, é isso É isso E aí, quem? O Mé Nossa, invita o Mé aí Tá doido Já nem graça Quem é Mé na fila do pão aí? Tô achando que você vai acabar fazendo 6 Goblins aí Nessa toada aí Que ouro, dois de juro, é nóis Axe, axe Não sei também E é isso Se tudo der certo aqui Eu vou pra Eu vou pra 4 Lorcs E 6 Hunters Ou eu vou pra Pra build de Warlocks Hunters também Parece que tá bem forte Muito forte, credo Muito dano Meu Wind Ranger tá fazendo Tipo 2K e 600 de dano Vou pegar o PESC E colocar na Miran Será que enrola ou não? Muito ruim Igualzinha É isso Tô juntando grana Quanto dinheiro você já tá aí? Uau, já tá com 44 Acho que você ficou no Win Strength Bem mais tempo que eu Eu realmente queria saber Onde que olha o Win Strength Que você tá Não achei em lugar nenhum aqui não Você de novo Vou perder Eu sei aqui também E pau a pau Por enquanto Tá me atropelando Aqui tá bem Pau a pau Atropelando assim, né? Vem com 2 heróis só Que Agora quando você Enfrenta alguém Essa pessoa Obrigatoriamente Te enfrenta lá, né? Não é mais aleatório Igual no Data Chef Ah, é? Não sei Não reparei isso Não sei Tive essa impressão Não sei se eu estou certo É, não Eu realmente não sei dizer Eu tenho 3 heróis nível 2 Mais nada Tem um cara agora Que tá com a Trunch Três estrelas Um Bloodseeker Passando no meio Todo mundo Que porra é essa? Tá doido? Uma Lina Ultando todo mundo Só loucura aqui, meu amigo Não, não Amizade Ó, mais um Lina Falta quebrando Sobrou um cristal aqui Credo Sorte Me defendi Mas não foi por muito Não Putz Outro axe Outro axe É isso Preciso ir pro nível 8 O cara já tá com axe nível 3 Fala sério Vou perder pra esse cara Hawk Ele não tem ninguém Pra dar dano Vamos ver se Segura Não, não vai segurar não Axe nível 3 Ele tá tankando demais Credo Vamos ver se o Intermute Ficar esperto com ele Ah, fala sério Perdi Ah, Hawk Hum, boa Mais um Doom aqui também Fica bom É, eu quero evoluir Mas toda hora bate herói Probleminha Não, tá foda Ah, eu vou Acho que o Doom É melhor que a Medusa Por enquanto Tá todo mundo no 8 Menos eu, né Peguei o Space Android Tem uma coisa aqui que tá me incomodando O Doom Ele não tá dando Doom exatamente no herói mais forte E isso também O Doom meu Agora há pouco Deu um ult numa Cristal Nada a ver ali É Isso não tá bacana não É isso A inteligência artificial Nesse jogo Eu não consigo evoluir Toda hora Eu não Assim Tô achando um dos mais bons Toda hora bate um herói que eu quero Agora é round de creep Eu vou ganhar dinheiro pra ir pro 9 já O que que tem de bruxo? Deixa eu olhar Bom? Eu quero por bruxo Tem... Ah, o Nevermore é bruxo Tava esquecendo dele Warlock novo aí é bom? Hero? Warlock é No início é Mas depois ele fica fraco No início era bem forte na real Nossa, eu podia pegar a hora de... De... Coisa Cheguei a hora de mago Fala sério Sagrado aqui Axe Patrulheiro Vou evoluir Ae, evolui Não tô achando que o Doom É, não sei Como se não tivesse compensando também Mas... Deixando ele mais fraco do que deveria estar No Dota Chaz o Doom é bem OP, né? É OP demais Ah, mente Tira a mão desse Warlock aí Eu tô fazendo Goblin Hum? Desagradável Enfrentou quem é eu? Era forte pra mim Passou o carro ou não? Bem tranquilo Nada mudou Então tá, né? Fala o cara Que tem 3 a mais de vida do que você, né? Vem uma lit Vem vontade de pegar Energia de Undead Não vou nem enrolar Só o pano Pô essa lit No lugar desse Doom Acho que vai enrolar mais Oh, caramba Já era Fiz caquinha Peguei o Me Aqui Não, não é necessariamente Eu contra o Me E o Me contra eu, não Achei que era Não é não Olha lá Eu me defendi do Me Vamos ver quem Olha lá O Me perdeu pra você Tá vendo? Eu acho que é necessariamente sim Só que a gente tá em número ímpar Não, a Space Android acabou de perder de mim Só que nós estamos em número ímpar Ah, talvez Talvez, talvez Tá foda Ah, vamo que vamo Preciso de um Tecnis Nez é mal Cara, meu Indy Hunter Tá dando muito dano Invita o Space Android aí E o Me foi eliminado por mim Uh Gyro Adivinha quem chegou de Brasília Não é possível Quem chegou de Brasília Tecnis Seis Goblins Ih Fodeu Não tem Alquimista Sabe quem tá com Alquimista? Adivinha Adivinha quem tá com um monte de Alquimista Aqui Uh, invento o Me Pra mim comigo Pra mim comigo já tinha sido eliminado Eu olhei errado Vai ficar todo de vida lá ainda Doidão Cara, você tá muito forte, sério Você tá muito forte Reparei agora que eu tava com um herói a menos Vai vendo Deve querer dizer alguma coisa Eu tô dando ruim Ai, ai Agora os creeps que sempre quebra todo mundo no Dota Chance, né? Bracos aqui, né? Daqui foi Uma coisa aqui que eu achei meio ruimzinho O delay entre o Goblin e colocar a bomba e explodir a bomba tá bem grande É, tem um delayzinho mesmo Tem um delayzinho mesmo Eu Eu sei lá Eu achei o Goblin meio estranho aqui PKB é bom, hein? Peito aqui PKB é bem bom, inclusive Cara, não Não tá batendo nada Agora Não reclamo Tô lupando Mas não tá batendo nada Eu tô com um certo azar aqui Porque não tá batendo o Tide Pra eu fazer o Sense Não tá batendo Mirana Não tá batendo Tide Não tá batendo porra nenhuma Na verdade Eu preciso que você morra, Ferreira Pra pegar teus alquimistas Não, não Não vai rolar, não Pera aí, ó Você tá me arrebentando aqui Não é legal, não O Bloodseeker 3 do cara Meu Deus Quem é suriã? Invita suriã aí Você tá doido? Sobrou Uns 20 de vida aqui do meu Windy Hunter Arebentei o seu aqui Fala sim Windy Hunter Ah, tô longe do level 10 ainda O cara ali que ele tá com um monte de herói 3 Os negócios tudo no meio Só a loucura Todo mundo pegando seus goblins também, tá? Eu tô com um necro Que eu devo ter pego ele lá pelo round 12 E ele tá aqui ainda Level 1 Tô cegadão Mais uma vitóriazinha Tô roletando igual um cachorro Aqui não vem, meus heróis Ó quem chegou de Brasília Chegou aí finalmente ou não? É Chegou o Walk aí Uh, agora ficou pesado Agora ficou pesado Porque é Três magos E defendido ainda por Por goblin Muito forte É, eu peguei o C Vou dar um teste, né? Vamos fazer o teste Que tal Né? Tá Ficou bacana Ficou divertido Legal Muito bom Adorei Melhor que isso Só dois dias E foi bem tranquilo Ai, 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 ai Vitoriano Tá doido? Ah, a Windy Hunter sobrou com 20 de vida de novo Nossa, que lavado Ah, não Rebetei Tá doido Tá, eu preciso começar a trocar esses negócios aqui Ah, mas o que eu vou trocar? Eu preciso limpar meu banco, na verdade Vai lá o C Só pra abrir espaço aqui por enquanto Ficar o C Uh, tem uma miranda ali Good God Ah, é Tchau você Felizmente eu tenho que comprar essa miranda aqui Não dá pra ficar sem não Oh, invita o Intermule aí Eu espero Ah, essa Lich é minha Tem uma Lich lutando aqui É minha Meu Céu Tô meio útil da Lich, pelo amor de Deus Ah, não Meu Deus Meu Deus Tem uma Lich lutando Vai acabar com meus bichos Tá sabendo legal O cara tá mandando, né Mandando bem Hum Necrofos Isso é bom Nada disso Enigma Uh, enigma eu quero O que que eu vou vender? Hum O que que eu vou vender? O que que eu vou vender? 42 de Gold Que bruxaria é essa? É, é bem enigma Ok Oh, tem um terror aqui Tranquilão Oh, invita o dragão aí Você tá doido? Aí Não, dragão Me sai Ah, caiu Ah, eu nem suei Oh, veio outro BKB Aí tá ficando bom Por aqui Vai ter um dragão Não tô nem vendo Veio outro BKB Bicho Tá bom Vê aqui Nada aqui Eu não tenho que nizza aqui Não quero Razor Mirana Não Alquimista 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 eu quero Alquimista eu quero Não tem espaço Cacetada É, eu realmente não tenho espaço Não tenho o que eu fazer Tidehunter 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 Eu sou obrigado a pegar, né Agora fechou seis Coisas 6 Hunter Só ver uma coisa aqui É, o Jairon não tá fazendo tanto dano O Jairon aqui não tá legal, cara Não tá Simplesmente não tá Defender ele aqui O animal Fechei o seis O seis Hunter Mas não coloquei Tá Nossa Suriano Você me arrebentou agora Não deu nem graça Credo em Tomar oitocentos de dano Au Ai Quinzão de dano Tá doido Peter Uh Ficou bom, hein Nossa Ficou lindo Tô lindo Tô lindo Tô lindo Que esquisito Que esquisito Que ficou a vejo Ficou, né Coisito pra caramba Oi, Vitsuri Tá doido Nossa Ficou muito herói teu na capa também Sabe o que que tá fazendo a diferença aí? Duas Naga Nada aqui Um, dois, três, quatro, cinco Eu não tô com seis coisas Agora que eu fui ver Que mal Você vem pra cá Vem pra cá E a draw entra Pronto, agora sim Falando em Dewalt Eu vou comprar o C Tecnis não interessa Os Dax aqui não interessa mais E abre espaço Sensação que eu vim de um herói sem querer Nenhum Seria bem ruim Se eu tivesse feito isso Realmente tô com a sensação Que eu vim de um herói sem querer Um, dois, três, quatro, cinco, seis Não Não, vim de novo Nada disso Wow Sniper 3 É, e outro também, né, Ferreira Oi? Também não tem, né O que? E ou Não tem É, e ou não tem Não tem não Tá um duelo Bacana esse aí Nossa 3, 3 aqui Fechei Goblin 2 também Goblin 2 é pai, hein Hum Uh É bom Bem bom de cacete passagem Isso aqui Duas miranas Nossa Surin Tá muito forte Credo, olha isso Credo, olha isso Eu não tô aqui, viu Eu te rebentei aí? Uhum Aqui eu quase perdi Deu um chivas nesse Alquim, no Alquim 2 ali Achando que eu ia causar alguma coisa Mas não vi muita produção Faz até um BKB aqui Que não tá sendo usado Enigma Outra enigma Oh, porra o suficiente Não Trago Tá bacana Tá bacana Um Gundar seu aqui Acabando com meus heróis Lá atrás É, agora eu perdi Feio, hein Tazim me arrebentou Hum Você perdeu aí também? Perdi, velho Tá engraçado 43, hein São Ah, falta dinheiro Tá, isso aqui não vai rolar Ferreira Irreparável Agora eu vou andar Pulou no outro lugar Ficou bom Ficou não Pulou no like Não podia agora Ai, ai Pega dois BKB Jogando contra mim De mago É de boão, né Tranquilão Nossa senhora, hein Uma coisa susta Três mil de dano No Razer Três mil de dano no Razer Hum Nada disso aqui Nada disso aqui Nada disso aqui Nada disso aqui Milhar não, talvez Ah, por enquanto não está tendo muito o que fazer Protegi meu sniper aqui Não pulou na Mirana direto Não, pulou na Medusa Na verdade Uou Agora eu fui arrebentado Uau Credo Legal não Ai, ai Mãe Ajuda Seis de dano Pelo Razer Fala Hahahaha Invita o Suri Ai, uai Que isso Hahahaha Não deu certo não Foi bom Foi bom Galera É assim que você Ganha de um noob Tá vendo Nem suei Vai ter bom Vai ter bom Hahahaha Galera Aquele abraço Até o próximo episódio Vocês viram aí Um combinho de De Hunter Agora quanto o combinho de mês Até mais Tchau, tchau